Nós estamos aqui no Pórtico Monumental de Natal, também chamado de Pórtico dos Reis Magos. Ele foi construído em 1999, quando a cidade completou 400 anos de fundação. Você sabe me dizer o que esta obra de arte representa? Se não sabe, preste atenção que eu vou explicar. Nossa cidade se chama Natal porque foi fundada em 1599, no dia 25 de dezembro, data de celebração do nascimento de Cristo. Esta obra de arte simboliza o cometa indicando aos três reis magos o caminho do local da manjedoura onde Jesus nasceu. Por isso, o monumento fica na principal entrada da cidade de Natal. A data de 6 de janeiro é feriado municipal para celebrar o Dia dos Reis Magos. Todos os anos acontece uma linda festa popular no bairro de Santos Reis. Você vai ouvir agora uma canção que do Deviana e seu parceiro Roberto Homem fizeram sobre o Dia de Reis. Espero que vocês gostem. Quando o dia nasceu, eu cansei de esperar. Hoje é festa de reis e não vou mais chorar. Vou ao paito da igreja pagar a oração É de fé que preciso pro meu coração Foram dias terríveis de fé e rancor Sentimentos que vem quando acaba o amor Mas o tempo ensina o momento da paz Quero encher de paixão esse peito incapaz Eu já li na tribuna, tem show de Dudé Vou chamar os amigos e se Deus quiser Dona sorte me enxerga e volto a sorrir Esperança não falta, nem vou desistir Eu já li na tribuna, tem show de Dudé Vou chamar os amigos e se Deus quiser Dona sorte me enxerga e volto a sorrir Esperança não falta, nem vou desistir Quando o dia nasceu, eu cansei de esperar Hoje é festa de reis e não vou mais chorar Vou ao paito da igreja pagar a oração É de fé que preciso pro meu coração Os segredos da noite vão me fazer bem Posso até na esquina achar outro alguém Que me traga de volta, nem vou desistir Que me traga de volta, nem vou desistir Saberei da cigana, o que ela me diz Eu já li na tribuna, tem show de Dudé Vou chamar os amigos e se Deus quiser Dona sorte me enxerga e volto a sorrir Esperança não falta, nem vou desistir Eu já li na tribuna, tem show de Dudé Vou chamar os amigos e se Deus quiser Dona sorte me enxerga e volto a sorrir Esperança não falta, nem vou desistir Eu já li na tribuna, tem proposte para lá Esperança não falta, nemdo seu bagor Não falta, nem vou desistir Por que ela me diz Eu já li na tribuna, eu já li na tribuna Obrigado.